O que é o isolamento da patologia? O período de transmissibilidade se extinguir, ele deve ficar em isolamento. Agora, a minha amiga, que é contato de um caso clínico, mas ela está sadia, ela deve ficar em isolamento ou quarentena? Quarentena. Por quanto tempo? Pelo período de incubação da doença. Qual o período de incubação que a gente falou aqui? 14 dias. A média é 5 a 6 dias, mas o tempo máximo são 14 dias. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre isolamento e quarentena.